Sub-Sistema de Atendimento e Internação Domiciliar Art. 19-I. São estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. § 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. § 2º O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. § 3º O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, como expressa a concordância, do paciente e de sua família. CAPÍTULO VII DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO e PÓS-PARTO IMEDIATO Art. 19-J. Os Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde SUS, da Rede Própria ou Conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. § 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. § 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da Lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. § 3º Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de suas dependências, a viso informando-os sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. CAPÍTULO VIII Da Assistência Terapêutica da Incorporação de Tecnologia em Saúde Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere à línia d do inciso I do artigo artigo VI consiste em I dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo da saúde, a ser tratado ou na falta do protocolo em conformidade com o disposto no artigo 19-p. II Oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar ambulatorial e hospitalar constantes de tabelas elaboradas pelo Gestor Federal do Sistema Único de Saúde SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Art. 19-M. Para os efeitos do disposto no artigo 19-M, são adotadas as seguintes definições. I – Produtos de Interesse para a Saúde – Órteses, Próteses, Bolsas Coletoras e Equipamentos Médicos. II – Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas – Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa, relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo, serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada, inciso I, com base nas relações de medicamentos instituídas pelo Gestor Federal do SUS. Observadas as competências estabelecidas nesta Lei e a responsabilidade pelo fornecimento, será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, inciso II, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento, será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, inciso III, no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento, será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Art. 19 que a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. § 1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e um representante especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. § 2º O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, levará em consideração, necessariamente, inc. § 2º As evidências científicas sobre a eficácia, a curácia, a efetiva e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso. § 2º A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias corretos, quando as circunstâncias exigirem. § 1º O processo de que trata o caput deste artigo observará no que couber o disposto na Lei nº 9.784 e as seguintes determinações especiais. § 1º A apresentação pelo interessado dos documentos e ser cabível das amostras de produtos na fórmula do Regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto do § 2º do art. 19-Q. Inciso 3º A realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Inciso 4º Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Art. 19-T. São vedadas em todas as esferas de gestão do SUS. Inciso 1. O pagamento, o ressarcimento e ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento de tratamento clínico, o cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inciso 2. Dispensação ou o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este capítulo, será pactuada na Comissão Intergestores de Partido.